Eles se apaixonaram fora das telas. Conheça 12 atrizes e atores que não conseguiram separar a ficção da vida real. Camila Queiroz e Kleber Toledo. Eles se conheceram na novela Eita Mundo Bom e casaram dois anos depois. Bianca Bin e Sérgio Guizé. Os famosos atuaram em O Outro Lado do Paraíso em 2017 e estão juntos até hoje. Sophie Charlotte e Daniel Oliveira. O casal formou par romântico na novela O Rebu, de 2014, e o amor se estendeu para a vida real. Agatha Moreira e Rodrigo Simas. Os atores se apaixonaram após contracenarem juntos em Orgulho e Paixão, novela de 2018. Adriana Esteves e Vladimir Brichita. Após atuarem juntos em Cubanacan, novela de 2003, o casal não se separou mais. Sofia Abraão e Sérgio Malheiros. Em 2015, A Paixão dos Atores saiu da telenovela Alto Astral e foi pra vida real. Eles formam casais belíssimos, não é mesmo?